...direito de perturbar uma reação solando comemorativa do dia da região. A gente vai dar uma reação solando comemorativa do dia da região. Vamos lá buscar a lei! A polícia dá o serviço da canalha fascista, dá o serviço da flama dos fascistas, a polícia de Portugal, a PSP, a veres defender o povo madeirense, a veres defender a autonomia, a democracia nesta terra, o Estado de Direito Democrático, dá o serviço da flama, ao serviço dos fascistas, que estão a vergonha de ser agredido como foi agredido aqui pela polícia dos portugueses, ao lado do fascista, ao lado dos fascistas, esta reunião, esta sessão comemorativa solene, onde todos os deputados, todos os partidos e dedos para esta casa, deviam de usar a palavra. Isto é uma sessão plenária. A polícia está do lado dos fascistas, do lado da flama, do lado da canalha que envergonha a madeira, que tem uma ditadura nesta terra há 38 anos, dirigida por um fascista, um flamista, o doutor Alberto João Jardim, que não é doutor, é um licenciado. E a polícia dos portugueses, a veres estar ao serviço dos portugueses, está aqui para me agradecer como eu fui empurrado, humilhado e agradecido pelos senhores da PSP, do Corpo de Intervenção, ao serviço, diga-te-nos, do PPD, ao serviço dos fascistas, não ao serviço da democracia. O Rocha, levaram o Rocha para ali. E está aqui o meu camarada José Luís Rocha, que fui detido pela PSP, um deputado, eu estava tentando fazer o sinal. E é que mesmo me levaram mesmo a Rocha à força. Não sei, não vi nada.